Como é receberes mensagens de maridos a dizerem que nunca tiveram uma vida sexual tão ativa como depois de começarem a ver o White Lines, os respectivos mulheres, se estavas à espera de tornar-se um sex symbol? Não, não. Esta que é esta, claro que não estavas à espera, não é? Não, 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 nem, eu sabia que o personagem, quer dizer, a única parte boa nesta coisa do chamado sex symbol, que eu não acho que seja, acho que o personagem é muito impressionante, não acho que tem nada a ver comigo. Porque é poder, não é? É uma personagem poderosa? É uma personagem poderosa, é uma personagem icónica, é um tipo que tem estilo, que é cool, que é tipo, é o bad boy, que se apaixona, quer dizer, não há como resistir. Até eu tenho, quando te vejo, até fico aqui com os bolsos em direção, não, isto não é correto, é o meu amigo. Mas pronto, acho que o personagem se tornou num sex symbol e eu percebo porquê, e aliás eu já o senti ao ler, portanto acho que há uma, essa parte da responsabilidade do sex symbol há uma parte que tem a ver com a minha fisionomia, mas é uma parte muito pequena. no que é a criação daquele personagem, no que é o interessante que é aquele personagem, quer de estilo, quer com personalidade. Estamos a gravar isto no princípio do mês de junho, quem pode ver isto mais tarde, estamos numa fase de desconfinamento, ainda em curso, digo eu. Quais são as tuas perspetivas de trabalho? Agora, tu estavas, estás sempre entre projetos, estamos sempre entre projetos, não é? O que é que ficou por fazer? O que é que vais fazer em breve? Como é que tu estás a nível laboral neste momento? Eu estava a filmar com o Marco, com o Marco Martins, o novo filme dele, chama-se Great Yarmouth Provisional Figures, estava em Great Yarmouth, na Inglaterra, a filmar, e como chegou lá mais tarde o vírus, inclusive vocês já estavam todos aqui em quarentena e nós tínhamos uma vida normal lá, que foi muito estranho. Por que era isso? Houve um dia em que eles disseram, ok, as fronteiras vão fechar e vocês têm que ir para Portugal e aqui também os seguros vão deixar de poder, vocês vão deixar de poder filmar porque se acontecer alguma coisa depois não tem hospital para ir, não tem seguro e portanto têm que voltar para Portugal e nós passámos de um sítio onde havia concertos ao vivo e estávamos todos a falar uns abraços uns com os outros para entrarmos dentro de casa e não sermos mais de casa, portanto não houve aquele meio termo que eu acho que a maior parte dos profissionais se sentiram, eu fui do 100 ao 0, foi do 80 ao 80, ou do 80 para o 8 neste caso e portanto foi meio estranho de repente e deixar um filme a meia é uma coisa que nunca tinha acontecido e muito menos tu pensas que vai acontecer por esta razão, não é? E isso foi estranho porque lá está, não pode dizer adeus ao personagem, foi um personagem que ficou ali. Então onde é que está o personagem neste momento? Está lá, está lá em Great Yarmouth, saí de o apanhar agora quando voltar, se voltar agora em Outubro, a partir de queríamos retomar em Outubro se conseguirmos porque lá está, como os filmes são tão pouco financiados e como há tão pouco dinheiro, é tudo feito a contar, não é? Então de repente a equipa já estava toda em Londres, já tinham sido construídos cenários, em Great Yarmouth, já tinham sido construídos cenários, então de repente quando há o mínimo acidente com isto que aconteceu, agora só levar a equipa toda para lá outra vez é um custo que não estava previsto, portanto... E que pode inviabilizar o projeto, porque não há... Completamente o projeto, portanto estamos neste momento a tentar criar condições financeiras para voltarmos e acabar o filme em Outubro, vamos ver se conseguimos. Eu tenho que ter... É uma curiosidade minha, a tua facilidade com as línguas é extraordinária, não sei se é uma coisa que foi inata em ti, porque tu no White Lines tens ali um espanhol irrepreensível, tens um inglês com um accent, eu não sei definir qual é, é um accent de... É um accent português, a minha ideia para o personagem foi, ele é um português, na verdade, porque ele não era português, mas quando fui eu escolhido o Alex Bina disse ok, ele passa a ser português. É assumido que não é espanhol. É, assumido que não é... Aliás, eles chamam mais tarde, chamam-lhe Duarte Silva, o personagem, portanto é um português. Está aqui a Duarte Silva. Sim, nos espanhóis não há. Ah, não, não. E portanto, não, mas é um português, tanto que eles quiseram, quando quiseram escolher o ator mais novo que fazia de mim mais novo, não quiseram escolher um espanhol, que tivesse um espanhol melhor que o meu, escolheram o Rafael Moraes, que é meu amigo, e que foi fazer de mim mais novo, porque era português, justamente para ter o accent português no espanhol também. E portanto, o que eu fiz foi imaginar que é um português que vive desde quase sempre em Espanha, portanto, queria que o meu espanhol fosse bastante bom. Que fosse fluido. Que fosse fluido e que fosse de alguém que já lá vive há muitos anos, e que o inglês, os espanhóis não são propriamente um dos inatos a falar inglês. Pois, não tens acento espanhol. Mas, sendo que é uma pessoa que vive em Ibiza, está constantemente, é como viveres em fases, estás constantemente a lidar todos os verões com o inglês, e ele trabalhando na noite, basicamente tem as discotecas cheias de inglês, portanto, que fosse uma pessoa que tivesse um hábito recorrente de ouvir inglês londrino e inglês pós, e portanto, até dar um toque de poxa às vezes no inglês. Pois que há ali um... Porque quem vai para a Ibiza, para as discotecas, não são os pobres, não é? Não, são os pobres, não é? E portanto, havia... E eu achei engraçado que o personagem tivesse isso, que fosse um gajo rudo, não sei o que mais, mas depois tem um... É um bocadinho afetado. É um bocadinho afetado. É um bocadinho afetado. Mas tens uma facilidade inata de... Aliás, estávamos-me a perguntar, vou agora... O primeiro projeto que tenho é agora, daqui a um mês, vou filmar para o sul de França, um filme francês. E portanto, tenho essa... Mas não é uma facilidade. Eu trabalho, por exemplo, no White Lines, eu... Assim, contando o meu dia do White Lines, como quando as pessoas me dizem... Ah, Ibiza, pá, tiveste... Só a curtir, eu quero... Só a curtir. Eu acordava às 5 da manhã, porque tinha uma hora de tatuagens. Uma hora de tatuagens. Sim, porque tinhas que ter tatuagens desde o pescoço. E eram visíveis, todas elas visíveis. Tinha uma hora de tatuagens, depois a seguir cabelo e maquilhagem e vestir. Portanto, era uma hora e meia, duas horas, só de preparação. Depois, 10, 12 horas de filmagem, de rodagem. A seguir, preparação física, porque o personagem tinha que ser forte e tinha, não sei o quê, e durante 6 meses não dá para tu te preparares e depois relaxares, não. Tens que estar todos os dias. Então, tu continuaste a treinar sempre. Sempre. Todos os dias treinava. E depois tinha aula, todos os dias tinha preparação de texto em inglês e em espalhão. Todos os dias. Todos os fucking dias? Todos os fucking dias. Portanto, quando as pessoas me dizem, tens dificuldade em linguagem? Não. Trabalho é bué. Trabalho é bué. Todos os dias os meus colegas em inglês estavam a jantar no rooftop do hotel a curtir. E eu estava por Skype a trabalhar com ele. E é um trabalho teu. Aliás, deixa-me de mandar um abraço para a Eva Tecedero, que é uma atriz portuguesa que é bilingue e que me ajudou imenso no inglês. Mas isso foi uma opção tua. Ou seja, é um investimento teu. É um trabalho... Sim. Foi um investimento teu, não é? Não foi a produção que eras tu que... A produção arranjou-me para o espanhol. Ok. Para a pessoa que trabalhava comigo em espanhol. Porque o espanhol tinha que ser perfeito. Sim. E eu queria que fosses perfeito. E como o Alex Pina é espanhol, foi fácil dizer. Olha, como vejo, o meu nível de espanhol não é de quem vive cá há 20 anos. Portanto, vamos precisar de uma pessoa. E ele falou com a produção e isso resolveu-se. Mas seja como for, é uma coisa que eu faço com o filme francês que vou fazer agora. É a mesma coisa. Para a semana começa a ter aulas de francês. E fico a trabalhar horas e horas e horas. Portanto, há uma facilidade nas... Começa a ser mais fácil porque já começa a ter alguma experiência. Mas, na verdade, não há uma facilidade que qualquer pessoa não possa ter. É uma questão de trabalho. Como tudo. O que só te dá mais mérito. O que só me obriga a respeitar-te ainda mais. A admirar-te ainda mais. E quero-te agradecer muito, muito, muito a tua presença aqui. E sabes que é muito importante, foi, é, era e é muito importante a tua presença aqui. Obrigado. E apanhar-te nesta fase. Eu queria há muitos anos vir cá. Muito obrigado. Fico muito feliz por estar aqui a celebrar os 5 anos. E fico muito feliz também. E és o primeiro desta nova pós-pandemia. E estamos agora para mais 5 anos. Vamos lá ver se conseguimos fazer mais 5. E é muito bom apanhar-te aqui nesta fase em que estás a ter um reconhecimento mais do que merecido internacional. Ok, há uma coisa chata que é a fama. Que vais ter que lidar com ela. Não me admirava nada. E tu, provavelmente, também não. Não dirás isso porque se calhar ficava-te mal. Mas se calhar daqui a uns anos, ou menos ainda, para o ano, em pouco tempo, estás num blockbuster... Do Hollywood. Do Hollywood. Não sei se é a que tu almejas, mas pode, pode eventualmente aparecer. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu nunca tive... Fizávamos há pequeno a falar de cultura. Ora, eu só sou um ator internacional porque não há filmes para fazer em Portugal. Porque o nosso nível... O dinheiro que chega à cultura portuguesa é tão baixo que nós fazemos no máximo 10 filmes por ano. Ora, não é possível ser um ator de cinema quando se fazem 10 filmes por ano no país. Para já precisas de ter um personagem que seja para a tua idade. Entre 10. Só. O que lhe reduz logo... Reduz logo muito. E depois há atores... Na minha geração, há atores muito mais maravilhosos que eu. Há pessoas incríveis. Não, a minha geração tem pessoas maravilhosas. E, portanto, mesmo que houvesse um personagem nesses 10, eu ainda estou a competir com uma data de ator... A competir, entre aspas, com uma data de ator para esse papel. Portanto, é impossível... Eu gosto de filmar e comecei a filmar e apaixonei-me por filmar. E é uma coisa que me desafia e que eu quero fazer mais. E tive que sair de Portugal para o continuar a fazer. Então, não foi uma questão de ambição? É uma questão de sobrevivência? Eu, se pudesse, eu prefiro mil vezes representar em português. Representar em português é mil vezes mais fácil. Tenho uma relação emotiva com as palavras. Quando digo mãe em português, já disse milhares de vezes. Quando digo madre, é como dizer frigorífico. Não tenho nenhuma noção emotiva ligada à palavra. E, portanto, se eu pudesse, estaria aqui a contar as nossas histórias. E gostaria que as nossas, como aconteceu com o São Jorge, que é contar uma história nossa, na nossa língua, e que essa história chegue lá fora. E isso aconteceu com o São Jorge, que ganhou o prêmio em Veneza, ganhou o prêmio em Macau, foi um sucesso em França. Portanto, isso era o meu objetivo. Isso era o que eu gostava de fazer na vida, na verdade. Mas não posso. E, portanto, devido às condições que temos na cultura portuguesa, sou obrigado a sair do meu país e a buscar projetos que, de certa maneira, me desafiem, porque cá dificilmente vou ter. Porque não há. Não é que não existe a qualidade. Existe muita qualidade. Aliás, é incrível o milagre que os cineastas portugueses fazem nos festivais lá fora. Lá está. Eu odeio a palavra competir ligada à arco, porque acho que é ridículo competirmos. Só nos complementamos, claro. Só nos complementamos, sim. Exatamente. Mas, na verdade, quando vai um filme português a Cannes, é um filme entre 10 que chegou a Cannes e está a competir com os 150 que vieram de França e os 100 que vieram de Espanha. E, portanto, quando um filme português ganha um prémio lá fora... É um efeito extraordinário. É um milagre. É um milagre. É um milagre. É como, quer dizer, comparando com o futebol, que é o que as pessoas mais têm na cabeça, é como jogar com Portugal com dois jogadores na seleção e ganhar na França no final, na final. Percebes? É o equivalente a isso. E, portanto, isto só para responder à tua pergunta, eu não tenho nenhum objetivo de me tornar um ator internacional. Tenho o objetivo de continuar a fazer coisas que me desafiem. E, infelizmente, parece que só vou conseguir lá fora. Olha, eu fico calado porque, e se é tão óbvio aquilo que estás a dizer, que eu próprio fui... Porque há aquela noção que é quase uma obrigação ou é, digamos, a continuação... É o resultado natural da carreira queremos ter uma projeção internacional. Tu sentir-teias completamente satisfeito e realizado por continuar a trabalhar aqui em Portugal em exclusivo. Quando é quase uma cena... É um preconceito que eu próprio tenho. Eu aqui assumo que, se calhar, é natural todos nós queremos trabalhar lá fora e temos uma dimensão global. tu tê-la não por opção, não por ambição, mas por necessidade. Por necessidade, sim. O que é triste ao mesmo tempo. Sim, é só triste. É só triste. É só triste. Não tem nada de positivo isso. Bom, tem uma coisa boa. Não, é bom agora ter... Os white lines vai-me permitir conhecer outras pessoas. Sim. Provavelmente o que é desta série vai-me permitir poder aceder a outras pessoas com quem eu gostaria de trabalhar. Eu não estou a dizer que recusaria... Ou lá, se me ligasse o Scorsese a dizer que queres fazer um filme... Não, não, só queres trabalhar em Portugal. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que onde eu me sentiria realmente bem era continuar a fazer coisas aqui. Sim. Isso era o meu objetivo principal. Sim. E, portanto, é só triste que isso não possa acontecer. É. Estás a ver? E não falo por mim, falo por todos os atores. Sim. E eu sou, tenho consciência disso, sou o grande privilegiado porque para já faço cinema português. Faço alguns filmes em Portugal. O que é extraordinário. É extraordinário. Fazer cinema em Portugal é extraordinário. Um ator que consegui fazer, como eu já tive uns 5 ou 6 protagonistas em cinema português, é um feito. É um feito. Porque é tão pouco, não é que eu seja especial. Conseguiste estar genero. Ter conseguido isso é uma sorte. E eu sei que sou esse privilegiado já. Sim. E, portanto, é muito triste que um privilegiado como eu esteja nessa situação de... Imagina... Ou seja, eu digo isto para dizer a quantidade de outros atores que têm mais talento que eu e quando digo isto não estou a ser modesto. Não estou a ser modesto. Não, porém, as personagens, claro que sim. Há pessoas muito mais talentosas que eu em Portugal. Eu conheço muitas e que não estão a trabalhar. E que não só não estão a trabalhar e como nunca vão poder fazer cinema porque vão ser atores de cinema do caralho. Literalmente. Sim, sim, sim. Percebes? E, portanto, é muito triste. É pá, é só triste. É só triste. É pá, é triste acabarmos assim, desta maneira. Pá, com essa última... Esta não pode ser a última palavra deste triste. Não quer que isto seja um fim triste. Peço desculpa. Mas, às vezes, é necessário denunciarmos isto que as pessoas não têm noção. Não, mas, sabes, eu digo isto... Isto é triste eu ter que dizer isto. Mas é necessário. Eu faço sempre necessidade de dizer isto. E, por exemplo, já fui criticado. Ainda ontem fiz um live para a Espanha e fui criticado por algumas pessoas a dizer pá, estás a dizer mal do nosso governo de Portugal lá fora porque já foste não sei o quê. Não, não. Isto é uma prova de amor ao meu país. Não há nada mais que prove mais o amor que eu tenho a Portugal do que dizer Portugal tem este defeito e este, e este, e este, e este. E eu gostava que fossem corrigidos. É porque te preocupas? Porque te preocupa connosco. Claro. Estão simples quanto isso. E, portanto, isto parece um tom negativo. É, mas é um tom de esperança. É porque eu gostava que isto mudasse. Sim, sim, sim. E temos que denunciar isto. E temos que falar. E a única maneira de, tal como o Black Lives Matter, a única maneira é denunciar e falar sobre o assunto. E tomar uma posição. Sim, sim. E tomar uma posição. Meu caro, eu dava-te um grande abraço agora neste momento. Não podemos. Eventualmente uma manso de boca, mas isso é uma coisa que tu e o Bruno fazem com muito maior empenho do que eu. Muito, 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 muito obrigado por ter estado cá. E o que é que eu te posso dizer? Mais nada. Só isto. Obrigado. É um prazer para mim estar aqui verdadeiramente e voltarei sempre que quiseres. Muito obrigado. Obrigado. Caraças. Visto, mano. Obrigado.